A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre um prazer, o vento é tanta parida. Só nos ajuda a esquecer, os nossos momentos da vida. O vento é o vento é o vento. 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 É sempre nossa intenção, se há tempo e a vontade. Não vivas tanto então, junta-te a tristeidade. Com uma nova fase, sentias outra alegria. Não ficas sentado em casa, esperando o último dia. O vento é o vento é o vento. O vento é o vento é o vento. 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 A vista nossa velocidade Passando em presente Doas gerações Querem certamente Para o brilhante Para tudo decorrer E assim continuar Mesmo que essa liberta Não podemos imitar Ó você, agora será que Passa o prato da carreira para a estrutura? Será? É uma desgraça Cá e fez-se umas boas boninhas Sei que tivesse ido cá de praça Que já está brincando Será que está as alunas da noite? Há vocês O rumo está a ser acabado As pessoas andam todas Estudadas Olha só para o trajeado Aquelas piris mazãs Pois é de bobo Pois é de estreito Essa gente boa está bonita Diga-me o que é? Aquelas cães Vão a tomar com a vinho As das verdes Passam a vida a perseguir Já ninguém as pode enxergar Olha que isto é mesmo Cãezão da loura Ok Temos de conclusão Porque vocês hoje em dia São umas pílteras sem orgulho A gente somos Algumas produtoras Somos alunos deste mundo de velho Vocês são umas pílteras Que são netinadas no inferno A vossa a tudo me deixem ver 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 As cabezas da bilhada Parece que é uma coisa que não precisa A gente andamos com as coisas E sempre nos apresentamos Três mas consolares E vossa a vossa a vossa A vossa a roupa Todas as denombras Só para ensinharmos uma chata Que de todas as inversões Três É porque É que vossa a vossa Quê é que todas as madrugadas Chegam à casa todas impapessoadas É que a bugarga não queira Alguma gente mesmo é a dinheir Porque não consegue vender Com o corretador A gente pedia Vamos trabalhar Há noite saimos para festejar Com discernir o meu país Levemos uma vida divertida e é para que-vos a nossa vida é um pouco melhor que vocês. Mais que bem das suas para voar, vocês não sabem fazer nada. E é isto que o Gonçalo é ignorante e igual a gente do mundo. Se não fosse os bem-parquinhos que é para aí, elas morriam todas à volta. Espero que não te conceda, mas como a outra vez vocês falam das mentiras. Olha, vocês querem saber? Não tem tempo a perder com várias perguntas assim. As pernas que há em nada são já para sempre os gestos de despeito. Mas vocês não diriam bem qual era uma pista de balanço de água. Talvez se pediam um cheiro. E se bem-nos é coisa com violência. Para querem ter dúvidas e de espíritos. Não é ao céu das coisas. Não é a pista não. Eram os melhores que a gente lhe cusparam. E se queres cantar, ela aqui vai. Tinha dos filhos a escarrar. Mas eram aqueles filhos que esmorraram. Eram, eram filhos que a gente fazia numa união que ela tem em si que era. Cada rapaz que nascia sabia o qual a ganhar. Hoje em dia, como um vosso pensado vagabundo, teve um humor sem sentido nem ver. Ora, um tato da canalha que chegou nas a boca bem. E agora, um vosso pensamento também é uma coisa igual. Um pouco disso tinha que ser... Um tato da rainha que tem 1, 5 km Lálito. Não tem temporary pelo instrumento RAW, Mas um velho pequeno, não podemos des Se vocês tentassem atenção aos conceitos que as pessoas nas velhas vão, não é que fossem homens novamente. A vida teria mais pouco. Percebe-se uma vida mais longa nas casas de vocês. De este lado de lá, vocês foram criadas no tipo 10 e 12 anos. Vocês estão nessas prevenções. Que conceitos querem dar a gente se vocês antigamente eram todos os próprios atrasados? Oh, que coisa rebelosa sem deputada! Quem és tu para nos vistos ao lado de dentro? É preciso ter muito aluno. Vocês passem meia-dida na escola. As pessoas ainda sabem fazer coisas de mim, não é? A ciência de nós. Graças ao nosso estudo. As pessoas sabemos tudo. E isso lhe posso alheçar. Somos a geração da ciência. Ou melhor, somos a ciência que isto muito estava a precisar. Ah, ah, ah! Todas são a potência da ciência. As drogas, os erógicos, as cerveiras. Diz, nunca me enganei. São a potência de uma geração de queijos passaram-nos a gringos. No rio, na língua, tudo ali. E aí no rio, não gosto de fazer. Usamos gringos, não sei por si. Fazemos o que é que é que é que é que é que é que é. Mostramos as costas e o rio. Ah, sou do teatro antigo, que é bom perseguir. P, no rio. É, filho. Ou seja, é que são as selvagens. Até já fazem tatuagens. Ora, nas costas. Nas almas. E frias. Ora, e até meneses já casadas. Com o seu ar todo limpurista. Ali estão as pesadas com a sua tatuagem à vista. É bom, avó. Ei. Elas são naturais casadas com tatuagens do corpo inteiro. Porque, nem para as bravas, como para as bravas, foram jogando a ver. E vocês, antigamente, não olhavam como pantuosas, como a gente anda. E o marido fosse ajudando a cheia. Mas a gente agora é que manda. Praticamente, não há um palmo que vem a cá parecido. Que os maridos faziam logo um grau. O que a mulher tinha, só se via, na hora de ir para cá. E algum, até vestida de boinha, para afastar o mal-a-ba-boa. E porque o padre da joia dizia, quando as conversava, dizia que era para a joia que era. Era inexistentamente, antigamente. E ninguém dava na boia, mas no dia de irmos casar, Quando viram-se para volta, viram-se todas novas as perguntas. E agora eu consigo, intensamente. Com esse exáguo de tudo, quando chegar ao dia de casamento, já vão todas as pessoas que saíram. E ninguém, então, mesmo que a mulher tinha em depois de uma combina. E quando a mulher tinha em depois de 21, O teus do marido tem sempre que me permitiu, Para tudo de uma pareja, se assim continuar, Por isso que tem sempre que a liga não poder nos evitar. Olha, olha, só vou parar com os carros, não amanheados. Eu nem sei como há homens que gostam de guerras. Há quem, todos os desgraçados, eu duro, vou casar com homens. Os homens casar com a gente vão ser corridos internamente. Essas coisas não evoluíram. Para além de sermos uma só das pessoas, somos gostosos, somos lindas, somos boas, somos os ricos e os cão-los, a gente vai falar sobre o que está acontecendo. É, como é que te queres casar? Se não sabes, este o novo Doré que foi e pisaste, são as estrelas. Tu, por amor de Deus, tu não sabes o que estás a dizer. Oh Manuel, isso é uma coisa que se faz muito bom. Não tem mais nada que saber. É para tudo. E até pela plena inflação. Isto dá para ir à cozinha. Ai, vocês. E ficou dela nessa bilha? Lavar a roupa numa bilha, como se lavava aqui a vez. Isto não tiver de acontecer. É mais fácil a roupa de tudo. Se não, é não que eu a lavar-se certas bilhas. Não é preciso lavar a roupa agora. Por isso isso aqui não vai a pedir. Olha, está sujamente só. A história de conversão está a seguir. Ei, tem que passar para me agradecer. Os doidos que já lavaram. Eu sou um doido que não a tu me detes de ceder. É tu, Sérgio Amor. Tu a queres de uma geração que tens que agradecer e dar-te de feliz. E sequer as casas que tinham a depressão, a gente tinha que ir a buscar nas gerações cafadinhas. Pois é. Nem tínhamos cá para escadinha no céu. Nem com gás, nem computadores. Nem barros, nem filhos, nem com o céu. Nem lequeiros, nem micro-ondas, nem aspiradores. E não precisamos. Nem a casa de banho existia. Quando a pessoa ficava bom. Se ainda conseguia, corria para a arquitetaria ao lado da pequena, não se guia ao fim. Há que fizeram droga. Nunca tínhamos no fim com o olhar de cá. Ah, não. Eita. Como não havia casa de banho. Levava-se um bacião na lata para o pé da calma. Acaba-se. E quando a vontade chegava, era nesse tipo assim que se begeava, que era para a gente que não ia apanhar feio. E essas hipotéticas fingiam a paulinha que tivinha depois. Era assim que ia alvar as palmas para as palmas para as palmas para as palmas para as palmas. E essas coisas faziam mal às pessoas que as coisas. E não havia espalhar em boiças como a mamãe. A piúdo. Lógico. Freguesia. Caminhada de espacios. Caminhada de espacios. Carasquias. Ah. Mas não estava aqui como devia ter pensado. Na altura que estava a mechar. Os cidadãos com os que ele lá tem, no colmeiro. Que rebentou a cor. Deu a deitar a respeito. Arrancou. Deu a deitar a... Para a deitar o comando. Entregar o comando. Vem chegar com os cidadãos com os cidadãos. Para os cidadãos. Para as cidadãos com os cidadãos com os cidadãos. Para tudo devagar e se é assim continuar. Ves que o que é sinto que em, às mãos do vivo, se alimentar. Cada geração que nos eu quero ter pessoas mais ou menos estrilegadas. E eu estou obrigada a dizer que temos muito a visão com as pessoas mais lindas. De facto, são muito engraçados, que a sua bandeira é de falar, até dizem todos os acertados. Agora, aquela é a comunhão de todos os abesteados, até de fecha-feira. Eu quero dizer a verdade, contei-me aqui para a vossa ideia. E uma parte, tem essa vibração, mas andavam-nos mais bem, e as malvadas eram feitas. Tem, com muita descrição. Respeto muito a você. Eu sei que as pessoas se respeitavam, mas já agora temos uma divulgação. Como é que vocês se lembravam de todos os abesteados lá? Ó, eram as tomadas que havia, e em outras festas constam de mim. Lá, quando calhava, andava-se-lhe um rabanjo, que a filhava a olhar a gente. E se a gente lhe arrepiaste o mesmo jeito, ou na mão-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, a gente fez mal de repente. E então, se a vossa calhasse, a gente trouxe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Lá, ora, a calhava-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe É que a gente não andava mais para fazer-me desculpada, se eu fossem já não andava. Pois podemos chegar e ver os vossos conselhos de quem ia pensar. E vocês sempre nos vão dizer o quê que temos de fazer para ser uma esposa exemplar. Quero-te mesmo aprender a ser uma esposa exemplar. Pega numa caneta e comecei a escrever os conselhos que vamos dar. O esposa, para ser um esposo exemplar, vai vestir a casa sempre mais do que. O esposa, para ser um esposo exemplar, deixei a casa de brincar e vingamos chegar para o anzir. Sempre se brincar, fazer as cabas, tomar os lixões, sempre à sexta-feira. Com o arco penal, não se não se lembra. E fazer as cabas, pode-se deiter, olha, dá-me e ficar depois. Dá-me um favor ao seu marido, sempre pela vida fora. De vez em quando, comprar um vestido. E já com os pais do marido, de mãe e meia-vó. Se o marido chegar à casa com um abodeiro, trata-o de um lugar de petição. Se o marido chegar à casa com um abodeiro, é meter-se os pães na banheira e a cabeça dentro. Desfeira-se. Desfeira-se de repente que o marido tem um abodeiro. Tens de ser paciente que o marido tem um abodeiro. Desfeira-se de repente que o marido tem um abodeiro. É arranjar outro inquieto também que tenha dinheiro e que seja legal. Uma boa esposa nunca se importa se o marido não há mão para arranjar. A boa esposa nunca se importa se o marido não há mão para arranjar. Mas para não levar para a vida toda e expor minha esposa de condoar, deitá-me ao patelar a ponte e mete-o-se na cama do seu lado. Sem querer-nos ao fim ter ninguém, nem que nos levem a mal, ou que viram a que a gente dá para passarmos este carnaval. Divergências entre gerações, como neste salão foi visto. E darei-lhes conselhos e opiniões, talvez dignos de algum registro. Como a sabido os tempos mudaram, novas vivências foram chegando. Alguns foram os costumes a recuperar e as pessoas foram se adaptando. Rastamos a todos respeitar estes tempos que têm chegados. Mas sem nunca esquecer nem invalidar a obra dos nossos antepassados. Que a humanidade voa, que alcance Marte, Natuno, Plutón, Sol ou Lua, que concretize todos os seus ideias. Mas nunca nos esqueçamos, por favor, da educação, do respeito e do amor que aprendemos com os nossos pais. Aplausos 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 Com vasos certos A terceira idade fica De vasos de aberto O que é xingado a cansa de chão Nossa vinda santa beira Onde surada a igreja A nossa mãe patroa Senhor, leva a pena Que está a voltar Sempre se linda Para te abençoar Santa querida Que convidou-te Vai ajudar a tua vida Sempre com muita saúde Aplausos 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 que seja mais simples do que a gente, mas agora é desistir, não é? Vamos lá a ver. Mas o papel é nó que estamos tendo à volta de tempo. Nós sempre fazemos falta de tempo para eles quiserem iniciar o nosso palco hoje. O nosso palco. Obrigada. Obrigada.